Olá, eu sou Edu, sejam bem-vindos ao canal Luck Fischels. Aqui eu falo principalmente de livros, mas também de séries, filmes e músicas, todo esse conteúdo pop. Se você gosta de assistir esse tipo de conteúdo, então já convido você a clicar ali embaixo no botão inscreva-se, onde eu vou conversar com vocês um pouco mais sobre as minhas melhores leituras de 2019. Eu não separei em colocações, né? Então o primeiro que eu vou mostrar não é o décimo lugar, nem o primeiro. É uma ordem bem aleatória, como eu empirei aqui. Todos os livros eu amei eles, assim, praticamente igualmente, e foi impossível escolher uma ordem. E o primeiro livro que eu vou falar é um livro que eu me aventurei em um gênero diferente, um gênero que eu não estava acostumado a ler, que raramente eu lia, fazia até muitos anos que eu não li um livro assim, que foi A Princesa Salva-se Mesma Neste Livro. Esse é um livro que divide opiniões, eu sei, mas eu gostei muito dele. Foi o primeiro livro da autora que eu li, da Amanda Lovelace, e depois de muito tempo sem ler nada do gênero, né? Nada parecido mesmo com isso, eu adorei como a autora abordou o empoderamento feminino, o como a mulher é mostrada nesse livro, tratando a mulher como ela realmente deve ser tratada, não como uma coisa frágil, mas alguém que realmente pode salvar a si mesma. Pra tirar aquela coisa da nossa cabeça, de que a mulher é uma princesa indefesa e frágil que precisa ser salva, não, ela pode salvar a si mesma, e é isso que acontece no livro. Ela se salva de forma física, de forma psicológica, né? Principalmente trata bastante da saúde mental. Eu simplesmente amei, gente. O próximo livro, eu não tenho ele físico aqui, porque eu peguei emprestado da Martina, que faz faculdade comigo. Martina, mais uma vez, muito obrigado. Esse é um livro de um autor que eu já li alguns outros livros, e eu amo os livros dele que eu já li, que é o livro do cemitério de Neil Gaiman. Esse é um livro que é pra ser uma fantasia infanto-juvenil, onde ela se passa no cemitério. A família de um bebê é assassinado, ele vai engatinhando de uma forma misteriosa, meio mágica, até um cemitério. E lá ele recebe dos mortos, dos fantasmas que habitam naquele cemitério, a proteção daquele cemitério. Ele é criado lá, ele é educado lá dentro, ele tem aulas. E ele tem um tutor, uma espécie de professor, que ele é bem misterioso. E no final do livro a gente descobre o que ele é, que ser ele seria dentro dessa mitologia do livro. E os seres do cemitério dão um nome pra esse menino, conforme ele vai crescendo. Ele se chama Ningen Owens, que seria Nobari Owens. E apelidado carinhosamente como Nim, ele é criado de uma forma muito afetuosa por todos esses seres do cemitério. E ele não pode sair de lá de dentro, porque corre o risco de um assassino que matou a família dele, volte pra matar ele também. Então ele conhece pessoas de fora do cemitério, que visitam o cemitério, o próximo ali, ele faz amizades. Então tem bastante laços, tanto familiares quanto de amizades. Os anos vão passando conforme o livro vai passando. Então tem várias fases da vida e do amadurecimento do Nim. E isso é muito legal de ser visto. O Neil Gaiman conseguiu trabalhar muito bem isso. O livro tem bastante mistério também. Ele tem algumas aventuras no meio, algumas coisas que acontecem. Um local onde ele vai parar, dentro de uma mitologia relacionada aos ghouls. Que são uma espécie de seres meio podres e tal, que existe dentro da mitologia, dentro de livros de RPGs, sabe? São seres, assim, de literatura fantástica. E esse livro, ele é um pouco de realism mágico misturado com fantasia. E eu gosto muito desse estilo do Neil Gaiman. Que é aquele estilo parecido com Coraline e com Você no Fim do Caminho, que é o meu livro favorito do Neil Gaiman. E esse tornou mais um dos favoritos, assim. Eu amei demais. A escrita do Neil Gaiman não tá nada cansativa. Tá com as descrições na medida certa. Simplesmente impecável. E eu quero comprar esse livro pra ter ele físico. Porque só dele ter sido emprestado pra mim não bastou. Eu tenho que ter ele aqui na minha estante. O próximo livro é uma conclusão. Que é a conclusão da trilogia Revenants. Eu escolhi o livro Se Eu Morrer. Então esse é o terceiro e último livro. Ele encerra essa trilogia de romance sobrenatural. É uma das melhores trilogias de romance sobrenatural que eu já li. Ela tem uma escrita bem fluida. Uma escrita bem simples também. Mas é uma escrita legal. Ela lembra um pouco a escrita da Meg Cabot. E o livro em alguns momentos, por ele ser um romance sobrenatural. Ele se assemelha em alguns pontinhos com o Crepúsculo. Mas é como se fosse o Crepúsculo que deu certo, sabe? E ele não é um romance sobrenatural com vampiros. A autora utiliza uma mitologia que já é bem datada, assim. E transforma ela de uma forma muito legal. Basicamente a protagonista se vê no meio de seres sobrenaturais, né? E ela acaba namorando com um deles. Por isso que é um romance sobrenatural. E eles têm alguns momentos da vida deles que eles ficam como se estivessem mortos, né? Alguns momentos eles estão volantes. Que se fala como se eles fossem uma espécie de fantasma. Mas eles não são fantasmas. É no momento da vida deles. Então a mitologia, ela vai sendo contada pra gente de uma forma muito legal. E misturando fatos históricos. Isso que é bem legal. Principalmente nesse último livro, quando estava acontecendo uma guerra entre os próprios seres sobrenaturais. Os que são mais voltados pro mal. E os que são voltados pro bem. Eles têm uma certa missão a cumprir. Pra poder salvar esse povo. Pra poder manter os protagonistas seguras. Então a forma como a autora conduz todos esses três livros é muito bom. E eu gostei muito de todos os mistérios que foram sendo resolvidos. E a forma como a autora colocou esses mistérios pra serem resolvidos. Porque ia instigando a leitura. Apesar de todos os livros terem mais ou menos 300, 400 páginas. Serem até meio grossinhos. Eles têm uma diagramação assim muito boa, sabe? Muito espaçada. É bem tranquilo de ler. Eu acho que dá pra ler em um, dois dias cada livro. Realmente é muito boa. Eu recomendo demais essa trilogia. Mesmo eu nunca falando aqui no canal. O que seriam esses seres sobrenaturais. Porque eu acho que é muito mais legal você descobrir por si só. Se vocês quiserem uma resenha assim mais específica, né? Eu sei que a minha amiga Geliandra, ela quer assim uma resenha específica dessa trilogia, né? Um veredito dessa trilogia. Eu posso fazer sim. É só vocês deixarem ali embaixo nos comentários. Esse foi então pra mim um desfecho de trilogia perfeito. Encerrou tudo de uma forma assim linda, maravilhosa. Seria muito legal se a autora expandisse esse universo, né? Eu acho que tem bastante coisa que ela ainda pode trabalhar. Não nessa trilogia aqui, nem encerrar esse assunto. Como ela já encerrou aqui. Mas continuar de uma perspectiva nova, utilizando esse mundo que ela criou. Outro encerramento de trilogia que tá nos melhores do ano pra mim. Foi o encerramento da trilogia A Seleção, com o livro A Escolha. Eu sei, eu sei. Muita gente torce o nariz quando fala desse livro. Porque é uma distopia que só pincela a distopia, né? Tem mais puro romance, mais mimimi. Aquela coisa mais melosa. Mas tirando esse fato, foi uma das primeiras distopias que eu tive contato. Então talvez por isso que eu tenha gostado bastante. Mas também uma coisa que eu gostei muito foi desenvolvimento de alguns personagens. Os personagens secundários e eu gosto muito dessa parte de monarquia, sabe? Que tem esses palácios, assim, com reis, rainhas. Eu acho maravilhoso essa ambientação, sabe? Eu gosto muito de ler. Principalmente quando é high fantasy, né? Que não é nesse o caso. Que esse é um caso de distopia. Que um país fictício acabou sendo dividido em castas, né? E sempre acontece essa seleção de tempos em tempos com várias garotas. Pra escolherem uma delas pra casar com o príncipe e ser a nova princesa. Diferente de jogos vorazes, né? Que as pessoas vão se matando aqui. Não vão se matando. Mas também eu achei que a autora foi bem corajosa no final desse livro. Morreram personagens até bem importantes, assim. Então cada página que eu virava ficava sem fôlego. A leitura dessa trilogia aqui, pra mim, foi uma das coisas mais fluídas, assim, que eu já li. Mas assim, eu não tenho muita vontade de ler os outros livros, né? Que também se passam no mesmo universo, anos depois daqui. Porque todo mundo falou que tá muito ruim. Como eu gostei disso daqui, eu não quero estragar essa experiência. De repente, eu lendo os outros livros que eu acho que não vão ser tão bons. Então, no momento, assim, eu não vou arriscar. Eu vou ler outras coisas que eu tenho mais, assim, certeza que eu vou gostar. Vamos falar só mais de um romance? Sério, só mais um. Que foi o Abandono. O primeiro livro dessa trilogia, Abandono, da Meg Cabot. Que traz uma narrativa sobre um reconto do mito da Persephone e do Hades. E é muito legal como a Meg Cabot cria todo esse universo dentro de uma ilha. A Isla Wessos, a Ilha dos Ossos. Como ela desenvolve os personagens, também é bem legal. Eu gostei muito desse primeiro livro. Gostei muito dos diálogos. No segundo livro, que eu já li também, que foi O Inferno ou Submundo, né? Como seria o nome correto, porque a tradução não ficou muito legal aqui. Era pra ser Submundo. Eu achei que os diálogos dos personagens ficaram um pouco engessados. Que o livro não teve um desenvolvimento tão bom. Mas o desfecho do final do segundo livro foi muito bom. Também é um livro que passa rapidinho. Quem conhece a Meg Cabot sabe que a narrativa dela é muito fluida. Mas esse primeiro livro aqui realmente me pegou muito. Eu achei fantástico. Eu dei cinco estrelas pra ele. Tanto que tá aqui nesse vídeo de favoritos, né? Eu achei simplesmente impecável esse livro. Gente, eu tô suando muito aqui. Vou tomar um golinho de água, porque tá complicado. Vamos sair agora desse gênero de romance, né? Vamos mudar totalmente aqui o negócio. Porque eu não leio só romance. Eu gosto de ler vários gêneros diferentes. E eu tô tentando me aventurar em alguns gêneros diferentes. Como eu falei no começo do vídeo, né? Eu li um livro de poesia. Depois li até outro de poesia também. E mudando, né? Disso tudo. Eu li um livro que é um pouquinho terror, assim. É um thriller meio psicológico. Que foi O Menino que Desenhava Monstros. Eu não sabia muito o que esperar desse livro. Eu achei a narrativa dele bem rebuscada. Só que desde o começo, eu achei a história muito instigante. A gente tem aqui o protagonista, o Jack Peter. Que ele tá dentro do espectro autista. Ele é uma criança que tem, se eu não me engano, 10 ou 12 anos por aí. Ele tem um amiguinho que tem a mesma idade que ele. E o amiguinho tem que passar as férias lá, próximo ao Natal. Tudo na casa dele, porque os pais dele vão viajar. Então tem o Jack, que é o protagonista, os pais dele. E o amigo dele juntos na casa. E o protagonista, o Jack, ele começa a desenhar. Ele gosta muito de desenhar. Então ele tem algumas fases da vida em que ele tá viciado em coisas diferentes, né? Então ele tá nessa fase de desenho. Coisas que ele desenha começam a meio que aparecer na rua, no terreno, no mar. Que eles moram próximos do mar. Eles começam a ouvir sons de garra na parede durante a noite. Sons de passos. Então, tanto os adultos, né? Os pais começam a ouvir isso. Quanto os filhos. E o menino fica sempre absurdo de uma forma estranha, né? No mundo dele. Por ele ter essa questão da síndrome de Asperger. Então é um livro que me fisgou bastante, assim. No começo dele, como eu falei, por a leitura ser bem rebuscada. E ser um tipo de gênero que eu não tava acostumado. Eu não sabia muito o que esperar. Tava demorando um pouco a leitura. Mas depois eu engrenei de uma forma muito boa. Eu achei que o desenvolvimento dos personagens é muito bom também. E o final desse livro é chocante. Eu fiquei muito assustado com o final. Não assustado com o medo, sabe? Mas assustado no sentido de... Meu Deus, tô chocado com isso daqui. Porque é uma coisa que eu jamais iria imaginar. E o autor até pincelou um pouco no começo do livro. Falando do passado, dos dois meninos. De coisas que aconteceram quando eles eram um pouquinho menores, assim. Relacionado a acidentes que eles tiveram ali na praia, tudo. E no final do livro, tudo se liga com os desenhos do menino, né? Com o problema dele. Principalmente a última frase do livro. Eu não sabia, assim, o que pensar. Eu fechei esse livro e eu fiquei... Meu Deus. E agora, tipo... Socorro. Então, assim, com certeza ele entrou pros favoritos. Um outro livro que eu li agora mais pro finalzinho do ano. E que roubou o meu coração. Foi o livro Mistério dos Cavalos Alados. Eu postei uma foto sobre esse livro e falei um pouquinho dele lá no meu Instagram. Então, se você não me segue no Instagram, eu sempre posto minhas leituras lá. Então, me sigam lá pra vocês não perderem nenhuma atualização aqui do canal. Eu aviso lá o que eu vou postar aqui no canal. Peço opinião de vocês. Pergunto coisas pra vocês. Então, tem essa interação mais pessoal nossa lá. Então, não deixe de me seguir. Mas, partindo pro livro. Nesse livro, a nossa protagonista, ela tá doente. E ela mora num hospital que era uma antiga mansão de uma princesa. Ela e algumas outras crianças. E esse hospital, ele é cuidado por freiras, né? Esse livro, ele se passa na época da guerra. E eu gosto muito de livros ambientados nesse período. O estilo da narrativa me lembrou um pouquinho o livro A Guerra Que Salvou Minha Vida. Aquele livro da Dark Side que eu amei, me apaixonei. Inclusive, em breve, eu quero ver se eu trago pra vocês um vídeo falando sobre livros que se passam na guerra. Porque eu gosto dessa temática, dessa coisa mais dramática, assim. E o livro, ele tem uma narrativa muito boa nesse sentido, meio filosófica, assim. E a protagonista, ela começa a ver nos reflexos da casa, nos espelhos, na água, cavalos alados dos outros lados do espelho. E eles não estão ali dentro da casa. Tem os cômodos do hospital ali refletidos no espelho, né? Na água, enfim. Em todas as coisas que tem essa reflexão. Ó, essa reflexão. Só que um dia, no jardim dessa mansão barra hospital, aparece realmente um cavalo alado, ali no mundo real. E a Emily, uma protagonista, ela meio que recebe uma missão de proteger esse cavalo, que na verdade é uma égua. A Lume de Luar, até o nome dela é bonito. Proteger aquele local de um corcel negro. Então ela tem grandes aventuras ali. É um livro de realismo mágico. Eu realmente achei ele muito bom, muito tocante. Eu quero ler outros livros da autora. Inclusive, lançou um outro livro da autora, pela Plataforma 21. Vou deixar a capa aqui pra vocês. Esse livro eu tô bem ansioso pra ler, porque também é um livro de fantasia. Mas voltando pra aqui, pro Mistério dos Cavalos Alados. Eu simplesmente fiquei apaixonado por essa narrativa, por essa história, pelos personagens. Ele realmente é um livro que ele é triste, então esteja num momento bom, assim. Não que o final, eu insisto, seja triste, mas ele tenha acontecimentos tristes durante o livro. Quem gosta desse estilo de livro, assim, pra ficar mais emocionado, né? Pra ser mais tocado, vai gostar muito dessa leitura. E só um momentinho pra vocês apreciarem essa folha de guarda aqui. É muito lindo, gente. Que coisa maravilhosa. Voltando um pouquinho pra romance, mas não tanto, indo pra um romance mais histórico. Tem o Guia do Cavaleiro, Pro Vício e a Virtude. Essa foi uma das leituras minhas mais pro começo do ano. Se eu não me engano, foi até a primeira leitura do ano. Eu já fiquei... Meu Deus, como que pode a primeira leitura do ano já ser, assim, uma leitura favorita? E realmente foi, foi demais esse livro. O protagonista, o Henry Montague, ele só sabe esbanjar as coisas do pai dele, né? Que é dono de grandes propriedades ali. Ele tem uma influência dentro da cidade. Eu não lembro mais agora o que exatamente que ele é, mas seria um pouco equivalente a prefeito e tal. Ele só tem vidas de bebedeira, de sair por aí, paquerando, namorando e tal. E o pai dele quer que ele dê um jeito na vida e intima ele a ir viajar pra ele conhecer algumas coisas do mundo e fazer algumas coisas lá pro pai dele. Pra se apresentar pras pessoas públicas ali, pra nobres e tudo mais. E ele parte nessa aventura. Nesse livro acontece um romance LGBT. O protagonista, ele é muito engraçado. O Henry me fez tirar, assim, muitas, muitas gargalhadas. Vai ele, o melhor amigo e a irmã dele. Nessa aventura, nessa viagem, eles se metem um monte de confusões, assim, que deixa a gente alucinado. Coisas realmente muito engraçadas, sabe? Tem viagem de navio, acontecem roubos durante o momento que eles estão na estrada, eles perdem as coisas. É muito, muito divertido. Eu me diverti muito com esse livro. Eu gostei também da forma como o romance foi construído. Da forma como o tema foi tratado aqui também. Então, também acontece nesse livro um pouco da descoberta da sexualidade deles. Se tratando de um romance histórico, então, tem toda a questão de tabu e tal. Mas é abordado de uma forma, assim, muito linda. De uma forma muito gostosa de ler, sabe? De uma forma muito respeitosa. O crescimento do Henry, o protagonista, é muito grande nesse livro. Ele sai daquele personagem beberão, arrogante, pra alguém que se importa com as pessoas, sabe? Que vê o outro lado, né? Vê o lado dos outros, porque ele sai daquela zona de conforto dele, né? De ser rico, de ter tudo de mão beijada. Gostei muito da evolução desse personagem, sério. Ele se tornou um dos meus personagens queridinhos. Gostei muito da personagem da irmã dele. Ela é meio recalcadinha, assim. Ela é muito engraçada. Ele é um livro longo. É um calhamacinho, mas ele não cansa a leitura. A diagramação também é bem boa. A fonte é bem grande. É tudo bem espaçado. Eu tô louco pra que lance o outro livro da autora, que é nesse mesmo estilo também. Espero que lance logo, porque eu vou ler ele assim que lançar. Depois eu continuei lendo uma série que foi uma redenção pra mim, essa série. Porque eu não tinha gostado tanto do primeiro livro. Fiz até um vlog contando um pouco da minha experiência de leitura. Então, se você quiser assistir esse vlog, tá bem legal. Vou deixar ali em cima nos cards pra vocês. E o último livro que eu li, que foi, assim, arrebatador demais. Foi o quarto livro, que se chama Rainha das Sombras. E sim, estou falando da série Trono de Vidro. Esse livro é simplesmente fantástico, encantador, maravilhoso. Ele tem, se eu não tô enganado, 640 páginas. Ele é gigante. Eu lia ele muito rápido. Eu lia mais de 100 páginas por dia, mesmo sem tanto tempo pra estar lendo. Ou não tendo tão acostumado, assim, a ler tanto de novo como eu tava antigamente, né? Porque eu tava com muitos afazeres, com faculdade e tudo mais. Eu posso dizer que essa série me fez reacender aquela chama, assim, pela leitura. E toda vez que eu pausava a leitura, eu começava a pensar nos personagens, sabe? Os personagens estavam sempre na minha cabeça. A autora, a Sarah J. Maes, ela faz a gente se importar com esses personagens. E a maioria dessas páginas aqui, de repente metade desse livro é de crescimento, desenvolvimento dos personagens, o autoconhecimento deles, o respeito deles com os outros personagens. Eles entenderem o que os outros personagens precisam, o que o outro lado do reino precisa. Eu não vou falar muito de acontecimentos desse livro, porque como é o quarto da série, né? Então acabaria sendo spoiler. Mas se alguém nunca ouviu falar dessa série, né? O que eu acho meio difícil. A protagonista estava presa como escrava, a Selina Sardote. E ela é libertada pelo rei pra participar de um torneio e se tornar campeã dele. E aí ela tem que fazer serviços pra ele de assassinato, né? Assassinar pessoas. Pra que depois de cinco anos ele libere ela pra ela ser livre. E a gente descobre muitas coisas relacionadas ao passado dela aqui, a origem dela, a linhagem. Então a gente tem bastante fantasia, bastante magia. A gente tem outros seres, tem feéricos, tem seres de outros mundos. É simplesmente incrível, é uma fantasia rica, super construída. A Sarah J. Maes consegue expandir esse mundo de uma forma maravilhosa, sem ficar cansativo. Está se tornando uma das minhas séries favoritas. E eu tô ansiosíssimo pra começar a ler o quinto livro. Só que antes eu comecei a ler A Lâmina da Assassina, que é o livro 1,5. E eu tinha deixado pra ler depois e ler depois, porque eu não conseguia parar de ler a série. Eu lia um livro atrás do outro. Eu lia o 2, o 3 e o 4, assim, em sequência. Aquela coisa fervorosa, eu não conseguia mesmo parar de ler. E agora que eu terminei o quarto, eu falei. Não, eu vou ter forças, vou dar uma pausa aqui e vou ler esse livro de contos. Eu já li o primeiro conto até o momento, até a data de gravação desse vídeo. E simplesmente, eu tô amando, gente. A Sarah J. Maes me conquistou. Não adianta. E o último livro dessa lista, dos 10 melhores de 2019, é um livro que eu tenho até um pouco de relutância a falar. Na verdade, é uma trilogia. Essa trilogia, ela me tocou de uma forma que eu não consigo explicar. Eu fiz uma resenha desse livro já aqui pro canal. Só que eu queria fazer uma resenha da trilogia inteira, porque é uma trilogia que me tocou muito. Todas as vezes que eu lembro dessa trilogia, que eu lembro desses livros, os meus olhos se enchem de lágrimas. Eu não consigo falar muito sobre. Como os livros foram relançados agora por uma outra editora, capas que são bonitas, mas eu prefiro as antigas que eu tenho. Acabou tendo um hype nesse livro, nessa série. Até mesmo porque outra série, outra trilogia dessa autora também teve um hype muito grande. Eu tô falando da Jenny Han. Tô falando da trilogia O Verão Que Mudou Minha Vida. Vou deixar a capa meio assim, porque dá uma claridade ali enorme. Só de começar a falar desse livro, eu já começo a ficar emocionado. Ele é um livro que era pra ser um romance simples, adolescente. Só que ele me tocou por coisas assim, muito pontuais, muito específicas. E eu não sei se ele tocaria vocês da mesma forma. Esse livro é sobre a Belly. Ela e a família dela, a mãe dela e o irmão dela, vão sempre passar as férias de verão na casa de praia de uns amigos. Que no caso é da amiga da mãe dela, a Susana. E ela tem dois filhos, que são o Conrad e o Jeremiah. Desde criancinha, desde pequena, a Belly, ela é apaixonada pelo Conrad. E ele não liga muito pra ela. Mesmo assim, eles vivem numa harmonia muito legal, numa relação muito legal. Todos os adolescentes e os pais, né, passando o verão naquela casa de praia. Indo à praia, indo na piscina que tem ali perto, indo no calçadão, tomar sorvete e tudo mais. Então é um livro bem assim, de férias, de verão, sabe? E eu cresci indo pra casa de praia da minha tia, ficando lá com os meus primos, sabe? Passando vários dias lá, várias semanas lá. Então esse livro foi me lembrando sempre desses momentos da minha infância que eu vivi. Por isso que ele me tocou muito profundamente. Cada cena, assim, ia me fazendo relembrar de várias coisas incríveis que eu vivi. E eu amei demais essa trilogia. Quando eu comecei a ler o segundo livro, eu comecei a chorar com alguns acontecimentos. E quando eu li o último livro, eu terminei. Vocês não tem noção o quanto eu chorava. Não é por causa de um acontecimento específico, mas todo o enredo da história, toda a ambientação, me lembrou muitas coisas de toda a minha vida. Principalmente, né, dessas férias de verão da minha infância, da minha pré-adolescência. E eu já tô quase chorando de falar desse livro. É uma trilogia que eu recomendo demais. Mas, infelizmente, tá bem difícil de achar os livros com essas capas aqui antigas. Só agora com as capas novas. E é isso. Eu recomendo demais. E foi, assim, talvez a melhor leitura do ano. E essa trilogia, principalmente o primeiro livro e o último, estão, assim, entre os meus livros favoritos da vida. Eu falei pra caramba, né, gente? Eu acho que esse vídeo deve estar bem longo. Mas eu acho que eu precisava fazer jus a tantas leituras boas. Mostrar pra vocês o porquê que eu gostei tanto dessas leituras. E se vocês gostaram desse vídeo, pra apoiar o meu trabalho, né, pra ajudar a divulgar, clique ali embaixo em gostei. Isso vai ajudar a que o YouTube recomende esse vídeo pra outras pessoas também. E não se esqueça de clicar ali no botão inscreva-se. Assim você vai receber todos os novos vídeos que eu lançar aqui no canal. E, claro, também me siga lá no Instagram, porque eu sempre posto as novidades primeiro lá pra vocês. Eu espero muito que eu veja vocês no próximo vídeo. Tchau! Tchau!